Música 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 Pois foi efetivado o grande trabalho dele Rafinha botou na frente Invadiu a área, grande jogada Wellington Certeiro no bate, manda pra fora Abre na esquerda Rafinha limpa a jogada Busca a jogada outra vez com Thiago Neves Se apresenta o Wellington Se antecipa Tem que ser um time vibrante A defesa do Berlândia vacilou Vitor Rangel agradeceu E na hora de abrir Apareceu mais uma vez ali o Wellington Reis Olha o Auro Botou na frente pro Alex Silva Ele chegou primeiro Chegou junto com ele O Wellington limpo na bola pra fazer o corte Marcos Rocha jogou a bola lá na área Subiu o Wellington pra tirar E parte da torcida tá insatisfeita com ele Tá vaiando Osman pro Leandro Guerreiro Apareceu mais uma vez ali o Wellington Reis Ele bate no meio Rafael Bastos disputou E ganhou Osmã vai atrás dela Foi também atrás dela o Wellington Reis Música 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 Música